Pronto, agora sim, apareceu. É aquele momento que a gente para de respirar, tá entendendo? Ao vivo a gente fica assim, mas deu tudo certo. Jovens nas eleições neste ano de 2022. A gente abriu o Expresso, inclusive, te perguntando, né? Como é que tá o engajamento dos jovens com quem você convive? Ou, de repente, os jovens na sua casa? Eles fazem muitas perguntas? Ou acham que já sabem tudo da vida quando a gente é jovem assim, né? Olha que o que mostra essa pesquisa foi divulgada hoje. Atlas da Juventude. Mostra que mais de 80% dos jovens de até 29 anos pretendem votar. Olha só quanta gente. Pretendem ir às urnas no próximo domingo. 82%, com mais exatidão. E eles foram questionados. Qual é a sua prioridade? Quando são elencadas prioridades, qual fica em primeiro lugar? Qual fica em segundo lugar? 82%, bom, disseram que vão votar. As prioridades são educação, mais de 60%, saúde, 56%, economia, trabalho e renda, aparece com 49%. Quase metade deles respondeu esses itens. E 25% tem como prioridade a redução das desigualdades. Temas como meio ambiente, combate à corrupção, ciência, tecnologia e diversidade também entram nas prioridades. O levantamento também apontou que 9 a cada 10 jovens defendem a democracia. Já 8 a cada 10 concordam que a pandemia deixou as pessoas mais atentas à política. Essa pesquisa ouviu mais de 16 mil jovens, muita gente, de 15 a 29 anos em todo o país. Vamos repercutir agora um pouco? Yuri Pitta vem aqui com a gente para a gente poder refletir da importância do voto do jovem nesse cenário eleitoral. Pitta, eu falei há pouco que quando a gente é jovem, a gente acha que... E eu não sei, pai de um padrasto de outro... O seu tem quanto? O meu tem 13 e a minha enteada tem 16 e ela vai votar pela primeira vez. Então eu achei que você tivesse me chamado aqui para eu falar em primeira pessoa. Justamente para falar disso. E como é que são dentro de casa, papai e padrasto? E até expandindo esse cenário aqui para todas as famílias brasileiras. A gente tem visto que pelo menos, de acordo com os números, mais de 80%, puxa vida, é um número excelente. A gente observa que os jovens estão mais engajados, Yuri? Sem dúvida. E isso foi atestado pela própria Justiça Eleitoral. Deixa eu pegar o número certinho aqui, eu abri a página para recuperar a notícia, Elisa. Porque houve uma campanha bastante forte do TSE de alistamento, para que os jovens fossem se cadastrar. É obrigatório a partir dos 18 anos, mas para quem tem 16 e 17 anos, o caso da Sofia tem 16 e enteada, é facultativo. Mas ela foi, quer votar, essa coisa toda. E o próprio TSE divulgou aqui, para pegar certinho, que eles eram menos de 1% do eleitorado total, 0,95%, e se tornaram 1,3%. Ou seja, houve uma maior participação dos jovens porque eles se engajaram no alistamento. Muito provavelmente pensando justamente tudo isso, que são pautas que têm tudo a ver com os jovens. Pensar a educação, que é o que mais preenche o dia a dia, a fase, a questão da saúde, que é de todos nós, e também já de olho na economia e no trabalho. Ou seja, já pensando nessa fase, que é quando você está escolhendo o que você vai fazer da vida, qual a profissão que você vai escolher. Pois é, e quando a gente fala dos eleitores, a gente sabe que majoritariamente é o pessoal com mais de 30, se eu não me engano, é de 35 a 49. A parcela da população mais... Nossa, faixa só a minha. De 35? Em breve, gente, 35 anos. Os políticos, os candidatos, eles estão focando os seus discursos? Eles fazem um material mais focado para a juventude? Ou seja, vídeo em TikTok, vídeo em rede social? Eles estão considerando muito essa faixa da população? Tem essas plataformas de redes sociais, e você mencionou TikTok, mesmo o Kauai, tem um monte de plataformas que são voltadas mais para os jovens, porque Facebook virou coisa de cringe. Mas é muito curioso que tem diversos perfis de candidatos. E tem, de fato, muito candidato jovem, de fato, querendo ser eleito pelos jovens. E tem candidato mais velho que tenta buscar o voto dos jovens. Para a gente falar da corrida presidencial, a gente viu muito isso com o Ciro Gomes, quando ele fez aqueles reacts, Ciro Games, fez uma série de iniciativas ali, desde a pré-campanha, para conversar com os mais jovens. O ex-presidente Lula tem focado nesse público mais jovem para essa reta final, e ele é o candidato que vai melhor entre os mais jovens no recorte das pesquisas, a gente tem observado isso. E mesmo o presidente Jair Bolsonaro tenta conversar com aquele jovem que não é do campo da esquerda, porque Ciro Gomes e Lula, a gente está falando de partidos mais à esquerda. Então, sempre teve essa conversa, muita mensagem de campanha é feita com o intuito de se comunicar de forma mais direta com os mais jovens, sejam esses de 16, 17 anos que têm o voto facultativo, seja com os que já é obrigatório, da faixa da pesquisa aqui, até 29 anos, a faixa dos 20 também tem uma embocadura própria. A nossa colega Thaís Arbex trouxe também alguns dados recentemente mostrando o quanto existe um maior engajamento dos jovens e principalmente das jovens, as meninas de 16, 17 anos fazendo diferença nessa eleição. É, na hashtag ExpressoCNN bastante comentário, viu? O Pedro, por exemplo, está dizendo que tem muito jovem engajado na faculdade e no trabalho, todos estão muito engajados, principalmente nessa semana. Então, vamos colocar aqui como um protagonismo na mensagem do Pedro. É, e não vale se engajar só nessa semana, tem que continuar depois. Exatamente, contando sempre com o Iuripita, que sempre dá uma aula aqui pra gente. Obrigada, hein, Iuri, pelas análises.